E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra narrar mais um empate do Cruzeiro no campeonato, é isso mesmo que você ouviu, um empate digno de um fogo nos carros. Antes de começar o vídeo, deixa seu like pra fortalecer a narração, baixe o Unifootball, que é o aplicativo mais baixado e completo, 100% grátis, disponível pra Android e iOS, e o link pra você baixá-lo está na descrição. Bom, o Cruzeiro foi jogar lá em Patos de Minas, contra a equipe da URT, mais conhecida como a equipe que os jogadores trabalham de ambulantes na cidade, por mais que a equipe deles é poderosíssima e de grande valor, a obrigação nossa era da vitória, o jogo foi difícil de acompanhar, às vezes assistindo as partidas do Cruzeiro, eu tenho inveja até de cego, puta que pariu, tem que se fumar muito baseado pra assistir essa retranca do Walter White do Break Bad. Com esse ataque mais limitado que aquele chip que não paga nós, era parado até pelo Gladstone com 40 anos, e quando nós tinha chance clara de abrir o placar, a bola sobrava pra um zagueiro. O DB fez o seu papel de defensor e afastou a bola da meta, porém, na próxima chance não tivemos perdão. Depois do goleiro da URT ser mais bombardeado que a Síria, Rodriguinho, ou Basla e Guierda toca, com um toque abriu o placar para o Cruzeirão. Puta que pariu que gol sofrido do caralho, e bota caralho nessa porra. Esse gol foi mais sofrido que a saída dos filhos de Israel do Egídio, desculpe, Egito. Depois do gol, tivemos que aguentar o Cruzeiro tomando pressão pra esse time limitado da URT. Os malucos ainda tiveram a coragem de empatar a partida. Jogadaça do Osama Biladei, deixando o Drudo todo mundo odeia o Cris no chão, sem chances pro goleiro Fábio. Meu pai do céu, se você está puto com essa falha do Murilo no Mineiro, você mal imagina que ele vai ser nosso titular na estreia da Libertadores. Que Deus nos abençoe e nos proteja, iremos precisar. Na segunda etapa na base do Bumba Milboi tentamos o segundo gol, porém ataque preguiçoso na área não altera o placar. Quer dizer, ataque não, pois não temos um ataque. O nosso ataque está todo no açougue do DM, os malucos vão pra lá e nunca voltam mais. Vai tomar no cu, e não bastava o time preguiçoso criando umas chances e errando elas. Nós tínhamos que lutar contra a arbitragem, que não marcou esse pênalti escandaloso no Rodriguinho. Juiz vacilão, sua mãe é minha, e ficamos nesse empate mesmo. Deixa seu like e se inscreva no canal. E nesse carnaval, não se iluda com as minas, que nem o Atlético ilude com liderança do Campeonato Mineiro. Tenha inteligência. Boa noite.